Por ser de lá na certa, por isso mesmo Não gosto de tomar morre, não sei comer, senhor mesmo Eu passe no canto, eu quase não sei de nada Sou mulher de enganada, mas não te compro a caramba de valer Não gosto de tomar morre Não gosto de tomar morre Vem amor, vem cantar Os meus olhos ficam querendo chorar Deixa as marcas pra depois O amor é mais importante a vez Chora, santo, não se fico em meu peito de medo O mal da chuva e o perfeito de amor vai morrendo E todas as bolas me entrego todinho ao amor E Deus vem me no disfarce minha bênção E Deus vem me no disfarce minha bênção Vem cantar, vem cantar Os meus olhos ficam querendo chorar Deixa as marcas pra depois O amor é mais importante a noite E Deus vem me no disfarce minha bênção 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 Obrigado.